Numa tasca bem castiça de paredes de caliça Um cartaz destacava Foi uma grande toirada Disse da mesa à vinhada Um campino que ali estava Foi uma grande toirada Disse da mesa à vinhada Um campino que ali estava De manhã o sol nascia E já ao longe se ouvia Os foguetes a estalar Veio a tarde sorridente Foi aos toiros toda a gente Estava à praça a babotar Veio a tarde sorridente Foi aos toiros toda a gente Estava à praça a babotar O Simão alegre e vivo O Simão alegre e vivo Cravou seis ferros aos tribo Num toiro dos de bandeira Mas caranhas meia praça Pega com a fina raça Desse marquês de fronteira Mas caranhas meia praça Pega com a fina raça Desse marquês de fronteira Depois o mestre João Arrancou grande obação Arrancou grande obação Com o seu novo vetorial E num toiro de saldeiro E num toiro de saldeiro Foi Ricardo Cernilheiro Jorge do Carrabejá E num toiro de saldeiro Foi Ricardo Cernilheiro Jorge do Carrabejá Quando o Campino acabou Toda a gente reparou Que estava quase a chorar Ficou na tasca castiça Destacada entre a caliça Um cartaz pra recordar Ficou na tasca castiça Destacada entre a caliça Um cartaz pra recordar